Olá pessoal, gente, diário de uma jornalista marcial, voltando de uma noite na UTI, exausta, né, claro, exausta voltando pra minha casa, tô muito cansada, muito cansada. A exaustão física não é tão tanto, tá? É bem grande, claro que eu tô, sei lá, muitas noites eu já dormi na UTI, perdi a conta. Mas o desgaste emocional e psicológico é muito grande, tá? Nem sei como é que é. Você ver o seu parente piorando, 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 é muito difícil, tá? Muito difícil, você tem que ter uma força muito grande, muito grande, muito grande. Você vai morrendo com ele, tá? É muito difícil dizer isso, porque assim, ainda mais quando você tem uma relação muito grande com ele, né? É muito difícil, tá? Muito difícil. Dos meus parentes, só eu que consigo fazer isso. Mas só eu sei, só eu sei como é difícil fazer isso. Acho que a arte marcial tem me ajudado, né? A ter uma certa frieza pra fazer isso, mas eu não sei. Por dentro, né? Por dentro você tá fragmentada, né? Totalmente fragmentada, porque você vê o seu pai piorando mais, ele tá com uma quinta bactéria, tá? É um ciclo que não acaba. Eu acho que não vai acabar, entendeu? Vai ter um momento que ele não vai conseguir mais. É assim, é sem saída, tá? É sem saída. E você se sente impotente.